Vamos dar uma calibrada, deixando o áudio bastante calibrado, mais ou menos nesse ritmo e neste volume que eu vou falar neste vídeo. Portanto, a gente vai tratar de castanha. Felipe Castanhari tá sendo cancelado basicamente porque ele disse que um fato histórico aconteceu. Oh my God! O genocídio stalinista, o lodomor, como ficou conhecido na história, foi brevemente citado pelo Felipe Castanhari, que é um sujeito de esquerda, mas na minha avaliação acho que é um cara bem intencionado, é um cara razoável, não é nenhum radical de nenhum lado. E ele inclusive colocou de maneira ainda a pôr em dúvida se esse genocídio foi intencional ou não, se foi uma consequência de uma política adotada ou se não, se deliberadamente o Stalin quis matar aquelas pessoas, como corrente majoritária dos historiadores defende. Existem algumas interpretações sobre esses fatos, mas são duas as tendências principais. Uma acha que foi uma fome intensificada deliberadamente pela ditadura do Stalin. A outra diz que não existem evidências suficientes pra afirmar isso. Qual dos dois lados está certo? Pra vocês terem uma ideia, não se sabe ao certo nem mesmo o número de vítimas do rolo do morto, que pode variar de 2 a 12 milhões de pessoas. Por isso ele está sendo cancelado e a gente vai tratar sobre isso nesse vídeo. Logo depois, claro que você descer aquele terror vermelho no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, entrar aí no nosso Discord pra mandar sugestão de projeto de lei, no nosso Telegram pra receber notícias em primeira mão, no nosso WhatsApp pra receber salve. Entra aí também na Academia MBL pra fazer a sua matrícula, saber qual casa você pertence, entrar aí pro nosso grupo. E o que mais? Estou esquecendo de alguma coisa? Acho que não, acho que é tudo isso, então vamos seguir. Basicamente, vou pedir até pra colocar um trecho do que o Castanhari fala. Joseph Stalin. A partir de 1929, a União Soviética começou um processo acelerado e violento de coletivização das terras das suas repúblicas, se apropriando das fazendas e tomando parte da produção agrícola. Foi na Ucrânia onde isso aconteceu de forma mais brutal. O resultado foi o que os ucranianos chamam de holodomor, que significa morte pela fome. Ele disse isso de passagem, assim, nem era o tema principal do vídeo. E ele cita, né, que aconteceu, que foi um genocídio, inclusive um dos maiores da história da humanidade. Aliás, uma das razões pelas quais o Stalin é lembrado, mesmo, né, por setores da esquerda, como um ditador totalitário, um filho da puta, genocida. Um sujeito, filho da puta, que não tinha o menor respeito por direitos humanos, garantias fundamentais, democracia. Pelo contrário, era um cara absolutamente frio. Aliás, eu fiz uma série de vídeos sobre Stalin aqui no canal, se você quiser assistir. Tratando, inclusive, sobre a infância, a adolescência do Stalin, tudo que ele passou na vida dele, que levou ele a ser um sujeito extremamente insensível, frio, cruel, que, inclusive, perseguiu depois, buscando a hegemonia no campo dos comunistas, no campo da esquerda, perseguiu outros, né, principalmente Trotsky, né, perseguindo outros que haviam sido seus camaradas ali, na revolução que derrubou o czarismo, né. Então, foi, aconteceu, de fato, né, um fato histórico aconteceu, e o sujeito tá sendo cancelado por stalinistas. Em pleno século XXI, você tem gente que defende genocídio. Você tem gente que defende ditadura totalitária. Em pleno século XXI, assim, tem várias e várias e várias pessoas de esquerda que, até aqui no Brasil, no período da ditadura militar, reconhecem que a própria esquerda, né, tava defendendo um golpe também pra impor uma ditadura no Brasil também. Fernando Gabeira fala muito sobre isso. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado pra uma ditadura do proletariado. Então, você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Eduardo Jorge fala muito sobre isso. Nós não considerávamos a democracia como um sistema ideal. Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E hoje são pessoas moderadas, né? São pessoas de esquerda, mas que defendem a democracia, que defendem o debate, que são fiéis às suas convicções e tal. Não é gente de mau caráter, não é gente que quer dar golpe, não é gente que quer defender nenhum tipo de fuzilamento dos seus adversários, dos seus inimigos. Diferente de coisa que a gente vê, por exemplo, sei lá, no PCO, que sai dando porrada aí em gente que discorda deles no meio da rua, ou sei lá, do PCB, que tem discurso do cara falando da boa bala, da boa pá, da boa cova. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte, um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer depois de uma boa pá, uma boa cova. Nenhum diálogo. Enfim, ou de gente como Joane Zé Manoel, estalinista, assim, confesso que em vez do... Aí não tem cancelamento nenhum. O sujeito pode defender a tortura, pode defender perseguição política, pode defender genocídio, desde que, desde que seja de esquerda. Aí tá tudo bem, aí não tem problema. Aí é a tortura do bem, é a violação de direitos humanos do bem, é o genocídio do bem, aí pode. Assim, é um negócio bizarro, um negócio assustador. E vê também como essas mesmas pessoas estão, assim... E era gente que, sei lá, três, quatro meses atrás, tava lá. Ciência, ciência, negacionismo, negacionismo, e que hoje tá falando... Não, mas a Rússia também tá se defendendo do avanço da OTAN. Não, os civis, 400 civis sendo mortos... Ah, mas também provocou, né? Assim, o sujeito abertamente, defendendo a morte de inocentes, defendendo um regime autoritário, que é o regime russo, se alguém acha que aquilo ali é uma democracia, pelo amor de Deus. Tá chamando a gente de burro? Precisa conhecer, aliás, quem quer entender melhor o conceito de democracia, de participação popular, recomendo muito a Poliarquia, de Robert Dow. É muito bom esse livro. Li há um tempão atrás, uns 5, 6 anos, e é realmente bastante interessante. E assim, não tem absolutamente nada a ver com o regime russo, né? Então, como ainda, eu simplesmente não consigo compreender, como pessoas que não têm nenhum envolvimento com o governo russo, como pessoas que não se beneficiam de nenhuma maneira em defender o estalinismo, cancelam e buscam destruir a vida de outras pessoas, e a reputação, e ir atrás da família dessas pessoas, e, enfim, querer pintar essas pessoas como monstros, porque essas pessoas reconheceram fatos históricos. Tipo, que... As coisas estão, assim, muito fora do lugar. Assim, a gente tá vivendo num momento muito doentio. A gente tá vivendo num momento em que qualquer pretexto pra arrancar a cabeça, metaforicamente, do sujeito que discorda de mim, serve. Qualquer coisa que o sujeito tenha feito, serve. Mas vamos lembrar, né, que em cortação de cabeça, em cortação de cabeça, na Revolução Francesa, até o Robespierre perdeu a cabeça. Então, e no final das contas, de todos os cancelamentos, de fato, que houve na Revolução Francesa, que, aliás, a origem do conservadorismo inglês são justamente críticas à Revolução Francesa, feitas pelo Edmund Burke, né, um parlamentar conservador inglês, é justamente o fato de que esse monte de corte de cabeça em série não termina numa sociedade mais tolerante. Ah, cortamos as cabeças dos intolerantes, cortamos as cabeças dos antidemocráticos, cortamos... No final, você cortou a cabeça de gente que você discorda, você não tem uma sociedade mais tolerante, você não tem uma sociedade mais democrática, você tem o quê? Um ditador, Napoleão, que foi o que aconteceu na França depois da Revolução. A gente tá vivendo isso em nível de cancelamento, claro, que não tem ninguém arrancando a cabeça do outro na rua, graças a Deus, mas assim, o ânimos do sujeito ir lá e ir junto com uma massa de pessoas pra querer destruir a vida de alguém que você sequer conhece, você sequer teve a preocupação de, sei lá, tenho certeza que a maior parte dessas pessoas nem viram o vídeo inteiro do Castanhari, né, e nem se preocuparam em saber quem ele é, quais são as suas posições, então assim, só querem saber de destruir e estar com a turba que tá promovendo a destruição de um sujeito. É assim, é bizarro, é assustador, eu posso discordar, como eu discordo aqui dentro do parlamento, eu discordo de muita gente, pelo amor de Deus, eu discordo de muita gente, se eu for pegar, sei lá, numericamente as pessoas, claro, que 100% eu não vou concordar com ninguém, 100% aqui só concordam comigo mesmo e olhe lá, às vezes eu discordo de mim mesmo. Agora vamos, sei lá, pegar pessoas dentro do parlamento que o Kim concorda, 80% tem o quê? 10? Com 490, eu tenho discordâncias gigantescas, com 490 deputados eu tenho discordâncias gigantescas, mas sei que tem gente bem intencionada de um lado, sei que tem gente bem intencionada do outro, gente qualificada de um lado, gente qualificada do outro, e canalha de um lado, canalha de um outro, gente desqualificada de um lado, gente desqualificada do outro, que não é o grupo político ao qual o sujeito pertence, que necessariamente faz com que ou ele seja burro, ou ele seja canalha, nem nada do tipo. Agora, pra cultura do cancelamento de rede social, não, sujeito discorda de mim, só há duas hipóteses, ou ele é um completo imbecil, ou ele é o sujeito, assim, ele é um vilão de quadrinhos, assim, ele é perverso, ele acorda querendo promover o mal, né, é um negócio, assim, tosco, raso, mas que de maneira impressionante, leva multidões a destruírem a vida pessoal de um sujeito, muitas vezes por nada, às vezes até tem uma razão, às vezes até há um erro, às vezes até há um equívoco, mas a reação é, primeiro, não tá diretamente relacionada ao equívoco, muitas vezes tá mais relacionada à pessoa do que ao equívoco, e mesmo aquelas que, aquelas relações, reações que estão relacionadas ao equívoco, são muito desproporcionais àquilo que foi feito, ao erro que foi cometido, enfim, é isso, gente, um abraço, e até mais.